Olá, boa noite, quarta-feira, dia 14 de dezembro, TVU Jornal, segunda edição, está começando agora com os principais destaques do dia pra você. A primeira fase da recuperação da cratera aberta pela chuva é concluída em Votuporanga. Corrida da virada, vem aí a décima terceira edição da tradicional prova de atletismo. E veja como foi a formatura da turma do pré-2 do Colégio Unifeb. E o evento reuniu professores, alunos e familiares na quadra da cidade universitária. E se muito mais, você confere agora no TVU Jornal, segunda edição, nós já estamos no ar. E nós vamos começar falando de obras concluídas aqui em Votuporanga. A Prefeitura e o DR concluem a primeira fase da recuperação da cratera aberta pela chuva aqui na cidade. Quem fala um pouquinho mais pra gente sobre isso, diretamente do local, é Mariana Barbarelli. Uma força-tarefa entre a Prefeitura de Votuporanga, Saeve Ambiental e o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo conseguiu concluir nesse final de semana a primeira fase da recuperação de uma cratera aberta pela forte chuva do começo do mês. O buraco se formou aqui no pontilhão da rodovia Pericles Bellini, colocando em risco a estrutura. O problema começou na madrugada do dia 4 de dezembro, quando foi registrado mais de 170 milímetros de chuva na cidade. Os serviços foram iniciados com o desvio emergencial da tubulação afetada e seguiu com o aterramento e terraplanagem. Agora, com o terreno já estabilizado, a Prefeitura vai iniciar o reparo na tubulação, que deve ser concluído em cerca de uma semana, dependendo das condições climáticas. E mudando de assunto, na noite de ontem, o Colégio Unifev realizou a formatura da turma do Pré 2. O evento reuniu professores, alunos e familiares na quadra da cidade universitária. Nossa equipe, claro, foi conferir os detalhes. A noite foi de celebração para os pequenos, que agora seguem para uma nova etapa de aprendizagem. Depois de um ano letivo, onde a gente pôde vivenciar tantas coisas especiais, né, aprendermos juntos tantas coisas bacanas, chegou a hora da gente concretizar mais essa etapa, né, uma etapa tão importante para eles e para as famílias. A primeira formatura, né, se Deus quiser, de uma série de conquistas que eles vão ter pela frente. Hoje nós estamos com a sexta turma de formandos do Pré 2. É o nosso orgulho, né, porque a educação infantil é a base, é o alicerce para as outras séries, né, então é com muito orgulho, muita alegria que hoje nós estamos celebrando esse momento. Professores, alunos e familiares se reuniram na quadra do Complexo Poliesportivo da cidade universitária para acompanharem a formatura do Pré 2 do Colégio Unifev. Mais de 250 pessoas estiveram presentes na cerimônia que marca a entrada dos alunos no ensino fundamental. E a partir de agora, os desafios serão outros. É uma mudança, né, saindo da educação infantil, entrando no Fundamental 1, é o sexto, sexta turma, né, formando aqui pelo Colégio Unifev. É muito gratificante ver o desenvolvimento das crianças, o crescimento, a família sempre presente no colégio. Então é uma celebração, é motivo de festa, de festejar. E agora a gente fala sobre solidariedade. Teve início o bazar do Lar Viver Bem, o Lar das Vozinhas. Confira as informações. O objetivo é arrecadar fundos para o Lar Viver Bem. E o que é muito interessante é que nós recebemos as doações de toda a população de Votoporanga como um gesto muito generoso. E as pessoas chegam trazendo as doações e essas mesmas pessoas, além de trazerem as doações, ainda compram ali, né, o que nós estamos vendendo. Então isso é bastante interessante e gratificante, né, para nós. E quais são os itens que a população pode encontrar no bazar? Roupas femininas, masculinas, de crianças, enxovais, roupas cama, mesa e banho, bijuterias, roupas diversas. E onde que está localizada? Nós recebemos, assim, da nossa voluntária, a nossa companheira, a nossa amiga, Livaneia, diretora da Escola SESI, o apoio de nós fazermos esse bazar na Escola SESI, que está localizada na Rua São Paulo, 1820. Então será na Escola SESI. E quais são os dias e horários de funcionamento? Nesta quarta-feira, das nove às quinze e trinta. E amanhã, quinta-feira, também das nove às quinze e trinta. O TVU Jornal, segunda edição, vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com previsão do tempo, para a gente saber se continua ou não essa temporada de chuva para amanhã, quinta-feira. Mais notícias eu também trago no próximo bloco. Não saia daí. O TVU Jornal, segunda edição, está de volta e agora com a previsão do tempo. A nossa quinta-feira será de muita nebulosidade e a umidade relativa do ar, que costumam estar em baixa por aqui, ficará alta. Durante a tarde, o sol começa a aparecer devido ao afastamento da frente fria que está sobre a nossa região. À noite, o tempo também promete ficar aberto. Em Álvares, Florença, mínima de dezenove e máxima de trinta graus. Em Tanabi, mínima de dezoito e máxima de trinta e um. Em Andeara, mínima de dezoito e máxima de vinte e nove graus. E aqui em Votuporanga, mínima de dezoito e máxima de trinta e um graus. E vem aí a décima terceira Corrida da Virada, tradicional prova de atletismo. Você gosta de participar? Confira aí as informações. A décima terceira edição da Corrida da Virada acontece no próximo dia de dezembro, aqui em Votuporanga, a partir das sete e meia da manhã. É uma corrida que é organizada por várias empresas aqui da cidade, com apoio da Unifeb. Quem vai explicar pra gente todos os detalhes é o Ricardo Bifaroni, ele que é um dos organizadores. Primeiramente, obrigado pela sua entrevista. Gostaria de saber qual é o objetivo dessa corrida e como é que ela vai ser realizada esse ano. Primeiramente, obrigado a vocês pelo apoio, por mais uma vez estar com a gente nesse evento. O objetivo dessa corrida é massificar o maior número de praticantes de esporte, de incentivar a prática esportiva e de fazer a promoção da saúde, que vem sendo tão bem falada aí nos últimos tempos. E a gente, como amante do esporte, quer cada vez mais que as pessoas tenham consciência do benefício que tem a prática esportiva. Explica pra gente onde ela vai acontecer, a partir de que horas, qual é o percurso, quem pode participar. Então, as inscrições estão abertas ainda pelo site, né, da runnerbrasil.com.br. Aqui conosco consegue também fazer a inscrição. Acima de 15 anos, qualquer pessoa pode participar. O percurso é muito legal, é ali de frente ao Estádio Plínio Marim, passando por dentro da cidade universitária, que é muito gostoso ali dentro da cidade universitária, um percurso bonito. E acredito eu que não vamos ter maiores dificuldades com esse percurso, que ele é muito bem feito já por todos esses anos, né. E essa doação paga-se alguma taxa? Tem que doar algum alimento, por exemplo? Não, a gente tem uma inscrição, né, um valor de inscrição aí, pra ajudar nos custos da corrida, e é isso. Tem um kit bem legal lá, uma camiseta, tem premiação pros três primeiros de cada categoria, troféu, medalha, entendeu? Medalha pra todos os participantes, e uma mesa de frutas, né, no final da corrida, pra todos aqueles que participaram da corrida também. E quem quiser se inscrever, tem uma data limite, pode se inscrever até na hora, como é que vai ser? Ainda restam algumas inscrições, a gente tem um número limitado, né, de kits, então, enquanto houver esses kits, tá liberada a inscrição até no momento da corrida. Pra encerrarmos, deixa então, se houver um telefone pra contato, fala pra gente de novo o site, por gentileza, e vamos aproveitar e fazer um convite pra que todos, acima dos 15 anos, como você disse, possam participar. É, eu vou fazer um desafio aí, a todos aqueles que gostam, que praticam, que começou com a corrida, que venham participar. É bem legal, vai ter bastante gente, então a gente se sente motivado a fazer, né, o percurso. As inscrições podem estar sendo feitas aí pelo site da runnerbrasil.com.br e pelo telefone, né, 17-3423-5489. Tá certo, fica então o convite pra todos, né? Exatamente, então vamos lá, espero todo mundo lá pra fazer um domingo bem agradável. Obrigado pela entrevista e parabéns pela iniciativa. Então, lembrando que a 13ª edição da Corrida da Virada acontece aqui em Votiporanga, no próximo dia 18, a partir das 7h30 da manhã, com o site de fronte Arena Prínio Marim, e quem quiser outras informações, é só acessar o site, ou ligar no telefone que o Ricardo passou pra gente. Então, todos estão convidados, podem participar pessoas a partir dos 15 anos de idade. E nesta sexta e no sábado, a cidade universitária da Unifev, mais uma vez, dará um show de luz, de decoração e de muita cultura com as representações da programação de Natal, do Natal Unifev, promovida pela Fundação Educacional de Votiporanga e aberta a toda a comunidade. Mais informações você confere agora. Nosso assunto agora é programação cultural, e neste final de semana, tem Natal Unifev com muita luz e cores. E ao meu lado está Mádia Moraes, professora de música da Unifev, que traz todas as informações do evento que vai acontecer no final de semana. Conta pra gente, Mádia, como que vai ser? Muita luz, cores e muita música. Esse vai ser o objetivo principal. Nós vamos ter, na sexta-feira, dia 16, três eventos grandes ali na Unifev, na cidade universitária. O primeiro vai ser no palco, no complexo esportivo, vai ser voltado para as famílias das crianças da educação infantil e do Fundamental 1, dos 4 anos até os 10 anos. Então, esse evento vai ser um evento temático, que nós estamos mostrando às pessoas todos os gêneros musicais, as crianças vão estar caracterizadas e cada uma vai representar um gênero musical. Vai ser muito divertido, muito educativo. Deve começar às sete horas. Após esse evento, daí sim, no palco, ao lado da árvore de Natal gigante, o novo marco da cidade, todo iluminado, ali vai ocorrer a primeira apresentação do Coral Unifev. Coral Unifev é um projeto iniciado este ano e a proposta é fazer algo diferente, novo, criativo, com um repertório que vai desde rock até música clássica, passando por diversos estilos e com autorias diversas, incluindo músicas minhas, tem uma música de Natal que é de minha composição. E os arranjos todos também foram feitos por mim e cantados pelos integrantes maravilhosos que nós temos. E quem quiser participar do Coral Unifev, ano que vem, consegue também? As vagas estão abertas? Conta para a gente. Com certeza. Nós abrimos picada e agora nós conseguimos materializar e viabilizar o coral. A partir de janeiro, nós vamos estar com inscrições abertas, as pessoas teriam que entrar em contato através do site ou o telefone do atendimento Unifev. E sim, nós podemos aceitar as pessoas que são apaixonadas por música, porque esse é o único pré-requisito para poder fazer parte do coral. Então, a pessoa pode tocar instrumento ou não, pode saber cantar ou não, todos são aceitos e bem-vindos. Não importa a faixa etária, foi inicialmente formado por professores, colaboradores e alunos da Unifev, mas também é voltada à população, à comunidade. Então, estão todos convidados a participar. Se gostar de cantar, se gostar de boa música e de boa companhia, os ensaios são feitos uma vez por semana, são duas horas, uma vez por semana, e estão convidados, sim, a participar. A partir de janeiro, vem cantar com a gente. Aproveita e já faça outro convite para as pessoas irem sexta-feira prestigiar esses eventos que vão acontecer. Isso. E tem mais um. Além, depois do coral, nós temos um grupo de 45 crianças que vão fazer uma surpresa e vão fazer uma música com a flauta. Então, esse vai ser um momento especial. Das 400 crianças ou 500 crianças do evento interno, nós pegamos 45 crianças que amam tocar flauta e vão fazer uma apresentação para o público em geral. O TVU Jornal 2ª edição vai ficando por aqui, mas amanhã, bem cedo, já liga a sua TV ou conecte-se com a gente pelas redes sociais e fique bem informado. O Jornal da Manhã Unifev é às 8h15 e o TVU Jornal 1ª edição, a 1h da tarde. E eu te espero, claro, às 9h30. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto